Precisamos lutar com todas as forças para que o ódio que matou o trabalhador imigrante e que todos os dias mata mulheres, negros, índios, gays, lérbicas, transexuais, seja banido para sempre. Ao mesmo tempo, precisamos nos inspirar no amor desta professora pelo seu trabalho e pelos seus jovens. Porque o amor será sempre maior do que o ódio. A verdade será sempre maior que a mentira e a esperança, mais uma vez, haverá de vencer o medo. O pesadelo está perto do fim. É hora de devolvermos ao povo brasileiro a capacidade de sonhar e mostrar que esses sonhos podem transformar outra vez a realidade. Por tudo isso, o PT precisa voltar a governar de novo. Para provar que a classe trabalhadora sabe cuidar deste país melhor do que ninguém. Para que o nosso povo volte a fazer pelo menos três refeições por dia. Ter educação e saúde de qualidade. Emprego e salário digno com carteira profissional assinada. Para que o salário mínimo volte a ser reajustado acima da inflação. A gasolina, o diesel, o gás de cozinha, a energia elétrica e também a cervejinha gelada e o churrasco do final de semana caibam no povo do povo brasileiro. E o filho do trabalhador volte a ter a oportunidade de se tornar doutor outra vez. Precisamos voltar a investir na agricultura familiar, na cultura, na ciência e na tecnologia. A Petrobras e a Eletrobras e todas as nossas estatais voltam a ser um patrimônio do povo brasileiro. O meio ambiente precisa ser cuidado com todo carinho. Boiada nenhuma vai passar por cima do que pertence a todos nós. E não a elite responsável deste país. O Brasil irá voltar a ser respeitado internacionalmente. E o povo brasileiro voltará a ser feliz e a ter orgulho do seu país. Nós fomos capazes de fazer tudo isso em apenas 13 anos. E vamos fazer de novo. Agora com mais experiência e mais desejo de mudança. Com mais espírito de luta. E muita amor no coração. Por isso, eu quero dizer a todos vocês que estão nos acompanhando. A todos os brasileiros e brasileiras que vão nos assistir. A você, querida Cúmpera Presidente Iglesias. Eu queria dizer a vocês, quando a gente tem uma causa, quando a gente acredita nessa causa, tudo é menor na vida da gente. Por isso, o PT não pode mudar sua trajetória e nem seu compromisso. O PT existe para mudar a sociedade brasileira. O PT existe para cuidar do povo oprimido. O PT existe para cuidar daqueles que nunca tiveram veio de negócio. É por isso que o PT tem tantos inimigos. Mas estejam certos que o PT vai continuar na sua trajetória. E nós vamos vencer essa batalha. E o Brasil será um país livre, soberano. E o seu povo voltará a ser feliz.